A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou pegar na tua mão Vou pôr uma canção Chamar a música A música De lá que está perto Como o vento do deserto Acordar de mim Chamar a música A música Música dos meus temas Nesta noite de asas Abraçar-te apenas É chamar o mundo musical Esta noite Não quero a te ver Nem a folha Do jornal Para não Ninguém lê Vou chamar a música Demorar o madrigal Tentar um ritual Esta noite Vou servir um chá Baito de ervas E jesmi E algumas que não há Vou chamar a música Encontrar a flor de mim O lema desse ti Chamar a música A música De lá que está perto Como o vento do deserto Acordar de mim Chamar a música A música Música dos meus temas Nesta noite Nesta noite de asas Abraçar-te apenas É chamar a música Chamar a música A música De lá que está perto Como o vento do deserto Acordar de mim Chamar a música 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 dos meus temas Nesta noite de asas Cenas Abraçar-te apenas É chamar a música Música